Pai Passa Ao lembrar que aqui passaram sambas imortais Que aqui sangraram pelos nossos pés Que aqui sambaram nossos ancestrais Num tempo, página infeliz da nossa história Passagem desbotada na memória Das nossas novas gerações Dormia a nossa pátria mãe tão distraída Sem perceber que era subtraída Em tenebrosas transações Seus filhos erravam cegos pelo continente Levavam pedras feito penitentes Perderam estranhas catedrais E um dia, afinal, tinham direito a uma alegria Por razo, uma ofegante epidemia Que se chamava Carnaval, Carnaval, Carnaval Palmas, bala dos varões famintos O bloco dos Napoleões retintos E o Espírito e Deus do Culevar Meu Deus, vem olhar, vem ver de perto uma cidade A cantar a evolução da liberdade Até o dia clarear Vai, que vida, boa, lerê Vai, que vida, boa, lará O estandarte do sanatório geral Vai passar Vai, que vida, boa, lerê Vai, que vida, boa, lará O estandarte do sanatório geral Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Essa avenida O samba popular Cada parada Ele me pergurava É a cidade Essa noite Vai se arrepiar Ao lembrar Que aqui passaram Sambas e mortas Que aqui sangraram Pelos nossos Vés Que aqui sambaram Nossos Ancestras No tempo Página Efeitos Da nossa história Passagem De volta Na memória Das nossas Novas gerações No dia A nossa pátria Mãe tão distraída Sem perceber Que ela subitraída Vem entender Todas as transações Seus filhos Levavam cegos Pelo continente Levavam cegos Feitos Permitentes Perdemos três Catedrais E o dia O final Tinha o direito É uma alegria O lugar O lugar No momento Que venia Que se chamava Carnaval 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 Palma Prava Dos varões Amigos O globo Dos maconhe Projetivos E o segmento Projetivos Meu Deus Meu Deus Vem olhar Vem ver Me pego Uma cidade A cantar A evolução Da liberdade Até o dia Vai ganhar Vai que vir Pra morrer Vai que vir Pra morrer O estandarte Do sanatório Geral Vai passar Vai que vir Pra morrer Vai que vir Pra morrer O estandarte Do sanatório Geral Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Essa vez No sanatório Lula Carnaval A nele E o lugar Da velha cidade É só Onde vai Serenia Ao Leir Abre Que passaram São Mais Inovacar Que sangraram Pelos Nossos Vem A missão Para os nossos Ancestas No tempo Paz Não Enfermita Nossa História Passagem Que voltaram Na memória Nas nossas Novas Gerações No dia A nossa Pátria Muito Extraída Sem perceber Que era Subtraída Em Tenebrosas Transações Meus Filhos Ela consegue Ser um Continente Leva O pé No espreito Derivente Perdeu Estrela Chacetar E o dia Final Dia O dia É tão Alegrinha O lugar Que se chamava Carnaval 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 Vai passar Palma Tala Dos Parões Falidos O Lombo Dos Napoleões E o Espírito Eu Do Pulelar Meu Deus Vem Olhar Vem 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 Perto Na Cidade Atentar A Emolução Da Liberdade Até O Dia Clarear Vai Vem 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 E aí